Bom dia! Hoje é dia 28 de setembro de 2022, Bela, Maxi, estou aqui para apresentar as plantas em dia de chuva, sem previsão de parada de chuva, 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 dias. É claro que daí com isso, tempo extremamente úmido. As orquídeas lá fora, como aqui no Tengiada, já estamos no início da primavera, as temperaturas têm caído por causa da persistente chuva, porém não é queda tão significativa como no inverno. Então, para elas está tranquilo lá fora. Tem a umidade, verifico se precisa de rega, estou regando muito menos, até as que eu rego todos os dias, que são aquelas ali, na parede lá fora, que são terrestres, porém, como vocês já sabem, né, via outros vídeos, a terrestre, ela não nasce na terra, mas sim acúmulos, acúmulos de coisas que caem no chão, no ambiente adequado que oferece os nutrientes que elas precisam. E é assim que elas sobrevivem. Já em vaso, a gente precisa oferecer os nutrientes, com substrato adequado, levando em consideração a umidade do ar durante o ano e as estações do ano, né, porque a incidência solar muda, a posição do sol muda. A gente tem que levar em consideração o ambiente o ano inteiro, a quantidade de regas, de acordo com a umidade do ar, né. E assim, a orquídea aqui dá certo, mas as rosas do deserto são o meu desafio. Adivinha o que eu fiz hoje? Eu costumo pôr elas pra dentro do apartamento quando faz frio, né, que é aquele negócio de temperaturas abaixo de 20 graus. Durante o dia você fica de olho em como vai estar, com o frio vai estar à noite também. Se estiver perto de 20 graus e não cair tanto, né, à noite, tudo bem. Porém, se for cair, aí já é melhor pôr pra dentro. Eu vivo em apartamento, então meu cultivo é de apartamento. E eu tenho variadas plantas num espaço pequeno, muda muito, incidência solar. Então, eu posso ter, por exemplo, afora copo de leite, eu tenho algumas orquídeas, eu tenho gerânios, gerânios aqui é o mais adequado. E eu tenho orquídeas, orquídeas dentro, orquídea fora. Essas daqui são falenopsis e uma doritainopsis. Então, essa daqui foi a que chegou com raízes podres, né, replantei, ela também se machucou um pouquinho no início, eu deixei lá na área, lá na área, uma mesa pequena, atrás do, aquele vidro meio gelatinoso. Como é que fala? Não é transparente, mas passa a incidência solar, mas fica muito quente. Eu tinha posto num ponto da mesa aqui, ó, a mesma coisa que aconteceu com aquelas. Elas queimaram. Então, não é o sol direto o problema, mas sim o como essa incidência solar bate, tá? Tava fazendo sauna lá. Aqui bate bem sol, tá? É o sol da manhã, assim, a parte de embaixo, e aqui é sol da manhã. Pra cima não, né? Pra cima, por enquanto ainda tem sol o dia inteiro. Que é onde, e essas partes de fora ali, pegam sol o dia inteiro. Tem gerânio, gerânio gosta, eu uso gerânio pra filtrar o sol das orquídeas, né? E, então, voltando, olha o Maxi apresentando a mudança, porque ele também tem que ver o que tá acontecendo. Essas daqui eu tenho conseguido evitar a queda total de folhas, mas algumas perderam as folhas por conta do frio. Aquela ali demorou, mas chegou uma hora e ele perdeu. É de semente, da Oromim. Aí ele vai comer o alpiste dele e fuçar. Tá vendo que eu deixei um espaço pra ele passar? Porque eles gostam de atrás desse vaso da palmeira pra comer aqui. Então, eles não comem rosas do deserto, eles só olham, as folhas são amargas, as flores não têm nenhum atrativo pra eles, mas eles comeriam, por exemplo, rosas. Eu não coloco rosas dentro do apartamento, de jeito nenhum. Então, essa daqui é a minha abrida ao buquê. Essa é a que eu teria duas, mesmo podendo ter poucas plantas, eu espero um dia ter duas dessas, né? Eu não sei enxertar, então vou ver como é que eu vou conseguir uma segunda. Essa daqui é aquela minha de semente também. Ó, tá crescendo, tá firme, tá forte. Elas pegaram chuva, tá, gente? Os nitrogênio delas, mas agora eu preciso que elas sequem, senão vai ter podridão de raiz na certa. Aqui as outras, ai, eu esqueci de pôr uma ali, vou tirar aquele pratinho. Esses vazões eu já fui atrás de pratinho, por quê? Porque daí o pratinho não vai deixar estragar o piso, né? Ali é a minha simbidium, né? A orquídea, a salada dos gatos, sendo que aqui eu replantei antes de ir lá, eu dividi. Olha que coisa linda, né? Essa daqui é a minha amarela, a primeira que eu tive da Apolônia Grade, de enxerto. A única de semente aqui é aquela pequena, bem ali, mas também é da Apolônia Grade. Todas essas aqui, ah não, desculpa. As duas de lá são as minhas de semente da Cobase, que eu replantei há pouco tempo. Mas eu não replantei só elas, tá? É que senão fica coisa demais, gente, pra vocês verem de replantio. E vou replantar mais, porque eu vou trocar o substrato. A que eu replantei ontem foi a minha bridal buquê. E claro que essa parte que eu subi tá com canela, porque eu enchi ela de canela. E essa parte aqui eu vou esperar ficar toda da mesma cor, pra daí ficar com o sol pleno. Mas elas são plantas de sol pleno. Portanto, eu coloco elas nas partes onde tem sol de inteirinho, tá? Eu não gosto de deixá-las perto das orquídeas, porque elas tem... Elas atraem as mesmas pragas, que são os pulgões, aqueles amarelinhos. E a coxonilha. Tem a coxonilha de raiz também, mas isso eu não tenho, porque eu ponho naftalina, né? No fundo do vaso de todas as minhas orquídeas e rosas do deserto. Se eu tivesse outras espécies que estocam água, também teria. Então, o que acontece aqui é que eu elevei o caldex, não vai ficar em sol direto. Vou elevar aqui embaixo, tá gente? Eu posso pôr uma sainha, por exemplo, como o que tem que ser feito em um lugar muito quente pra não queimar o caldex. Mas aqui não faz o calor de queimar caldex. Aqui, ó, essa daqui eu devo replantar também. Vou ver o que tem embaixo, né? Porque o restante aqui do caldex, que é o que estoca a água, vai crescendo de baixo. Aí você sobe ela, valoriza, igual aquela ali, tá vendo? Aquela lá, eu também replantei, mas não fiz vídeo. Olha que coisa linda. Vai crescendo assim, embaixo do substrato. Essas perninhas continuam, mas aí você tem que refazer o replantio. Porque daí você pode valorizar essa parte e essa parte não vai estragar debaixo do substrato, né? Porque vai ficando muito molhado e vai apodrecendo. Então, no início fica meio bamba, né? No substrato, mas aí vai crescendo raiz capilar nova. A principal também, essas mais gordas. E daí vai enchendo o vaso de novo, né? Mas quando eu tiro, gente, leva um tempão. Por isso que eu só fiz um vídeo removendo elas do vaso. Porque elas ficam bem firmes no vaso com o tempo, né? Isso quer dizer que tá saudável. Porém, quando você tira, não pode machucar as raízes. Eu entupo de canela. Entupo, fica... Nossa, toda marrom. Canela em pó. Porém, eu tomo cuidado e demoro muito pra tirar. Porque eu faço com todo o cuidado possível, né? Então, assim, o segundo replantio recente eu fiz sem essa parte de remover, tá? Mas tem um com o vídeo completo. Eu acho que deu 28 minutos. Quase meia hora de replantio. Então, vocês imaginam se dá pra ficar fazendo sempre? Vocês não assistiram, perdeu o interesse. Então, o outro que eu não mostro a minha filmagem desde o início. Que é a parte de remover do vaso só tem a metade do tempo, tá? De vídeo. Então, é importante vocês saberem sim como fazer. Tem um vídeo lá. Assistam. E depois assistam os de replantio onde eu não mostro a retirada do vaso. Uma coisa que eu notei é que o substrato Terra Nova tava absurdamente compactado. Nessa daqui e nessa daqui. Então, agora com uma delas eu não coloquei do replantio atual, que é uma das duas. Lógico que é aquela grandona, a minha primeira, que eu comprei, né? Rosa do deserto. A primeira que eu tive. Aquela lá da Cobasa. Ela não tem... Essa não tem argila expandida no fundo do vaso. Mas eu coloquei uma camadinha fina de argila expandida no fundo. Aí o meu substrato Terra Nova, que é excelente, também tem um terço de carvão triturado, tá? Eu compro do mesmo fornecedor via Mercado Livre. Eu sempre coloco esses detalhes na descrição do vídeo. Olhem lá que eu escrevo essas coisas. Essa daqui é a Black Club. Ela continuou me dando flor no inverno. Claro que agora que vai começar a aquecer, vai ter um show de floração. Porque se elas continuaram no inverno, é porque eu consegui preservar elas do frio extremo pra elas. Que esse ano foi menos extremo que ano passado. Porque quando ficava muito frio, a noite chegava a 9, 10 graus. Nem 9 quase. Mais pra 10, 11. Enquanto no ano passado, 3. Isso faz uma diferença absurda. O ano passado elas ficaram peladas praticamente. Porque eu demorei a colocar pra dentro. Tentei colocar uma proteção. Aí eu quase tomo multa, porque não pode. Que altera a aparência, né? Gente, fica feio. Fica feio. Teria que achar um plástico transparente, grosso. Que talvez ainda fosse implicar. Então comecei a pôr pra dentro. Ó, deu super certo. Dá ainda menos trabalho. Claro que elas estavam lá fora, tudo. No ambiente delas. Mas aqui é arejado e bate sol. Então eu não filtrei o sol. É só esse vidro aqui. E no inverno bate sol na sala toda. Então ó, elas ficaram super bem no inverno dentro de casa. E eu coloquei elas menos tempo que ano passado. Ano passado a coisa ficou feia. Mas também, daqui a pouco, eu vou ter que tomar cuidado com os insetinhos, as praguinhas. Eu tô tentando deixar mais espaçamento. Pelo menos um palmo. E gente, um palmo, pensa assim, no vaso, vai. Porque elas começam a crescer e aí um palmo já não é mais a realidade, né? Então vamos lá. Vamos oferecer lugar bem ventilado. É, pras rosas do deserto, muito sol pleno. E adubação balanceada. Porque daí você deixa ela mais forte. E a adubação em excesso também deixa mais fraca, como a falta. O replantio é essencial pra prevenir de futuros apodrecimentos, né? Porque a terra vai compactando. Ela é feita, que na verdade a palavra correta é substrato. Porque tem uma mistura apropriada, né? Que é criada pelo homem, no caso dessa. Que vai desmanchando, né? Então vai virando pó praticamente. Fica muito fininho. Daí vai compactando. Por isso que eu passei a colocar também carvão na mistura. Além de prevenir de podridão, porque o meu ambiente é úmido demais pra rosas do deserto. E no verão não fica tão quente quanto elas estão acostumadas. Eu passei a misturar um pouco de carvão triturado, né? E coloquei argila expandida no fundo de três por enquanto. É isso aí, gente. Então cuidem bem das plantas de vocês. Forneçam um ambiente adequado. Que elas vão acabar dando muitas alegrias, muita floração. E uma hora vocês acostumam com a rega. Caso haja dúvida, peguem um daqueles palitos de segurar a orquídea ou de churrasco. Deem uma enfincada no fundo do vaso. Até o fundo não só superficialmente. E vocês vão saber se precisa regar novamente. Mas quando tem uma constância do tempo, obviamente é fácil de saber a frequência das regas. Ó, eu tava regando. Pra vocês verem, no inverno eu tava espaçando dois dias. Porém agora, por causa desse excesso de umidade, dessa fase de chuva, eu não tô regando muito não, viu? Coisa de duas vezes por semana, sem exagero. É essencial no caso das orquídeas com essas raízes expostas. É bom deixar sempre, não enterrar o rizoma, deixar um pouquinho. Elas vão naturalmente crescer em cima também, tá? Essas raízes. Não só bifurcadas raízes já existentes. Então, é importante vocês verem se elas estão acinzentadas pra regar, tá? Porque senão começa a apodrecer raiz. Vocês não exagerando nas regas, vai tá tudo ótimo. Vocês vão ter flores em breve, porque vão crescer as raízes com a luminosidade adequada, vaso adequado, substrato adequado, local arejado. Aí elas vão formando as folhas, os pares de folhas delas. Vão nascendo novas raízes e quando tiver bem desenvolvido, vão nascer novas flores. Quer dizer, hastes florais primeiro, né? Então, gente, vamos lá. Ofereçam um ambiente adequado, analisem na adaptação se o ambiente tá adequado. Aí não mexam mais, tá? Aí o que vai acontecer? Isso. Olha que coisa linda, né? Beijos. Tchau.